Não quebre o ganchinho do seu cabide de veludo. Vou te explicar porquê. Sim, minhas amigas e meus amigos, eu sempre fui uma defensora e adepta de pegar cabide de veludo e assim que chegava em casa eu já arrancava esse gancho fora, dava umas marteladinhas assim, tirava isso tudo. Porque eu acho realmente que quando a gente usa um cabide do lado do outro no armário, né, isso aqui acaba atrapalhando, incomodando, às vezes pega na peça da frente. Mas, porém, entretanto, todavia, quero te dar uma dica diferente hoje. Guarde pelo menos alguns com o ganchinho, tá? Pode tirar do resto, mas deixa alguns com o ganchinho. Pra quê, Priscila? Porque tudo que é conjunto a gente guarda junto. Lembra? Já falei sobre isso pra vocês. Seja dobrado, seja no cabide, então tá muito na moda ter conjuntos, né, ali assim, saia com blusa ou calça com blusa ou é mesmo com uma terceira peça. E você pode guardar isso junto. Conjunto a gente guarda junto, plim, guarda essa frase pra você. A gente pode guardar isso junto no armário, assim, ó, com a segunda peça penduradinha aqui nesse ganchinho. Você ajeita aqui assim pra não atrapalhar a gola. Fica tudo assim juntinho e muito prático na hora de você se vestir. Você organiza o seu armário com todos os conjuntinhos já presinhos, bonitinhos dentro do armário. Tem coisa mais prática, gente? Então, esquece o que eu falei anteriormente. Não tire os ganchinhos de todos os cabides, apenas de alguns.